Chegou a hora de conhecermos quem são os finalistas do mês de agosto. Vamos! Essas pessoas vão se juntar com as outras finalistas dos meses anteriores para outubro já ir para a disputa da casa. E é uma galera, mas vamos conhecer. Galera! Vamos conhecer então desse final de semana do sabadão. Por favor! Olha só, o Adão Pereira da Silva Pereira da DMS Fibra. Boa! Vamos lá, o próximo. Parabéns, Adão. Parabéns, Adão. A Thalita Faria, lá da Vidro Box. Parabéns, Thalita. Parabéns, Thalita. A Vânia Regina do Espaço VIP. Vânia, parabéns, viu? O aparecido Francisco Marques, Pet Shop Cat Dog. Olha, aparecido. A Daiane Lima Ferraz da Megatec. Parabéns. O Rogério Rodrigues de Oliveira da Multisoldas. Olha, parabéns também. A Meire Mariano da Bom Bife, né? É. Meire, parabéns também para você, viu? Surtudo esse pessoal. A Ana Maria de Paula, Instituto Visão Solidária. Parabéns, Ana. Próximo. Elenita Queiroz, da Estoque Materiais de Construção. Foi um representante, né? Está aí, parabéns. Deve ser o filho, né? É. Parabéns. E fechando aí, os 10. Vânia Elizabeth Rodrigues do Prado, lá da Sete Farma. Parabéns, Vânia. Tem mais, tá? O Vinícius Garcia Duarte, do Quitutes da Tene. Parabéns, Vinícius. O Renan Gilberto da Silva Carvalho, Suco Prates. Parabéns, Renan. Tiago Ferreira Alves, da Rede de Postos Sete Mares. Parabéns, Tiago. Parabéns. O Leonardo Noiá, da Casa das Cores. Parabéns, Leonardo. O Geú Vieira Cerrado Júnior, da Stop Car. Parabéns, Geú. Parabéns. A Luciléia Coimbra, Casa de Ração Celeiros MS. Parabéns, Luciléia. E a Joyce Leal, do Açaí Super Fruta. Teve um representante. Parabéns. Que legal. A Silvânia Cristina Paz Bezerra, Colégio Êxitos. Parabéns, Silvânia. E o Marcos de Souza Leal, Solução Jaca Sambas. Marcos, parabéns pra você também. Fechando, Devalde Gonçalves Comercial Mariano. Reginaldo Evangelista Oliveira da Cruz, do Depósito de Gás Avenida. Parabéns. Vamos lá. A Neide Mendes Chocoplast. Parabéns, Neide. Vamos lá. Melissa Henrique de Souza, da Ener3. Parabéns, Melissa. Quem também está por aqui? A Paula Gabriela, do loteamento OT. Parabéns, Paula. Ó, o Josevaldo Ventura Brito, da Yes Cosmetics. Parabéns, Josevaldo. Parabéns. E a Araceli, viu? Ela aqui. Olha, Araceli. Araceli Dias Moreira. Dias Moreira, Cássio Pacho. Estava aguardando a Araceli aparecer aqui. Já está com a chave da final. Parabéns. Parabéns, Araceli. A Paola Gabriela.